Eu vou, mas ei, tô cheirando para poder comentar Vamos sair, eu não vou lá, não vou lá Vou cair em uma das vezes eu vou se enriagar Ei, ah, cheira, fuma suíte para poder relaxar Vamos lá, eu vou lá, para poder namorar Porque hoje a noite vai ser nossa Se eu, me paro, sai, me paro, lá Enxergo minha boca e saiba que eu, me paro, lá Me paro, sai, me paro, lá Eu sei o seu amor eternamente Eu necessarily sei o seu amor eternamente Solo meus canais, abo, lá Sacore meu corpo santo e até Me paro, sai, me paro, lá Eu sei o seu amor eternamente Existe tudo, meu pai Tchau, gente! E voltei-me porque parei que eu enfino a vocês, a vocês Tu vai ser cac, 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 vai acontecer mais uma vez, de uma vez Vamos ver venta mais uma vez, de uma vez Você se situe, de uma vez, de uma vez Tu vai ser cac, 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 cac. Música E vou ver, vou deixar aqui Eu e que não vou ser Eu não sei Seu lá e vai ficar e vai não ser Mas eu não sei Eu não sei E esse que te enche o que não sou Eu não sei Eu não sei Eu não sei Sinta, 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 sinta E a vida de gar Sutra a vida E a vida de garimba ICK No mundo é digno adolescente Noawak Tu vai sentar, vai sentar, Vai sentar e rola Tu vai sentar, você vai Tu vai sentar e rola Tu vai sentar, você vai Tu vai sentar e rola Tu vaiے te�ar A CIDADE NO BRASIL 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 E aí